A Constituição Estadual é clara, é proibida a caça no estado de São Paulo, mas uma resolução do Ibama libera a prática para o controle populacional do javali. O assunto foi o centro das discussões da terceira reunião da CPI Maus Tratos contra Animais aqui na Assembleia. De um lado, a plateia é formada por ativistas e instituições preocupadas com o bem-estar animal. Do outro, a maioria dos deputados efetivos da CPI, além de outros parlamentares da casa. A primeira a ser ouvida foi a diretora do Departamento de Fauna da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Vilma Clarice Geraldi. A Constituição do Estado veta a caça e também a lei de proteção à fauna no estado de São Paulo também veta a caça. No entanto, elas têm algumas exceções que quando o animal é permitido o controle, no caso de agressão ou de perda na saúde ou por problema ou perda na agricultura e pecuária. Alguns vídeos que mostram a caça cruel de catetos, javalis e javaporcos no estado de São Paulo foram exibidos. A promotora de justiça do GECAP, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais, afirmou que a caça no estado de São Paulo é ilegal, proibida pela Constituição Estadual, liberada no âmbito federal pelo IBAMA através de uma resolução normativa que não pode se sobrepor à legislação estadual. Se é caça, não pode em São Paulo. Se é manejo, tem que ser feito pelo estado e tem que obedecer a resolução 237 do IBAMA. Não é desculpa para os órgãos não agirem. Não, porque o IBAMA que libera, eu não tenho nada com isso. Como eu não tenho nada com isso? Tem sim. A responsabilidade é do estado. E não adianta querer jogar para o civil a responsabilidade que é dele. Eu acho que é assim. E criou a indústria, a indústria da caça. Então, existem gente hoje vendendo cachorro, vendendo todos os apetrechos e ainda vendendo passeios. Tem um aí que diz, aqui tem, não sei o que, javali, quer dizer, temporadas de caça, onde todo mundo... Então, isso virou o turismo de caça. Uns caçam para comer, outros por diversão, outros para ganhar dinheiro. Quer dizer, essa prática precisa acabar. Nós precisamos encontrar alguma saída para que esses animais possam não prejudicar, ter nem o ambiente, nem a agricultura. Então, o nosso compromisso hoje aqui foi abrir um território de diálogo, de debate, para trazer técnicos da universidade, técnicos da sociedade civil, para encontrarmos novas metodologias para que esses animais possam ter algum instrumento de controle. Estamos buscando alternativas para evitar que esses animais precisem ser mortos, etc. Ainda durante o encontro, os deputados que fazem parte da CPI aprovaram três itens da pauta. Um deles é um requerimento para uma visita à Faculdade de Veterinária da USP, em data a ser definida durante uma reunião secreta. O objetivo é ver de perto como vivem os animais e os procedimentos realizados para o ensino. Professores da Unesp, de Bauru e da Unicamp também serão convocados para prestar esclarecimentos. As convocações são iniciativa do presidente da CPI, deputado Feliciano Filho, que avaliou positiva esta última reunião. Estou muito feliz com o comprometimento dos deputados e também de todo mundo que tem vindo aqui. E agora nós estamos caminhando aí, nós temos que acelerar o passo para poder entregar relatório. Eu quero realmente fazer um relatório, eu quero que o relator Pedro Cacá, deputado Pedro Cacá, tenha todo o subsídio técnico e jurídico para fazer o melhor relatório possível, que será encaminhado para o Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto